Olha, Belinha, fiquei sabendo que você tá louca pra visitar a Bruxa de 71. Quero muito. Mas porque não espera um pouquinho e vai quinta-feira a companhia do Kiko, pô. Eu não só vou esperar como vou acompanhar o Santos Criativa Festival Geek que vai ter caro no desvilagrão. Foi na internet e soube que o autor viria pra cá foi aquela loucura. Porque como é que eu vou ter aquele momentinho com ele, o Meet & Greet? Você sabe que esses momentos geralmente tem algum custo, né? Aqui no festival vai ser free total. É o maior evento geek de graça do país. Surpresa! Isso, 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 Bela. Mas, como são esperadas 70 mil pessoas no dia do evento, é ficar um pouco difícil pra ele conseguir chegar a foto com todo mundo. Por isso, Edu, vão ter algumas regrinhas pra ajudar. Sim, quem tiver no painel dele às 4 da tarde vai poder ter aquele registro pertinho do palco, mas... Mas, se você quiser registrar aquela fotinha bem de pertinho pra guardar pro resto da vida, vai precisar ser uma das 120 primeiras pessoas a chegar no evento, lá no Arcos do Balongo, às 11 da manhã, na sexta-feira. E precisa ir como, Edu? Precisa ir caracterizado como um dos vários presórios do Sábia. Mas, tá valendo qualquer um, viu? Chaves, Chiquinha, Nhonho, Bruxa de 71. Espera todos vocês lá! Lembrando que o Kiko também vai estar na abertura, que é na quinta-feira. Isso mesmo. E a organização do evento, pra deixar essa noite ainda mais especial, chama uma turma especial pra tirar foto com a todos. Se liga aí. Oi, pessoal. Aqui é Zé Virgílio, presidente do Instituto Arte no Dique, organização social que atende cerca de 500 crianças moradoras das palafetas do Dique da Vila Dilma. Estou aqui pra agradecer ao Santos Festival Geek, o convite para as crianças passarem uma tarde se divertindo ao lado do Dique. O Arte no Dique também tem um evento super especial, muito animado e acessível, como o Festival Geek. é o Palafita Com. E, Bela, eu quero saber, do que eu venho? De Chaves, de Seu Madruga, não sei. Sabe que lá na redação sugeriram que eu venha esse de Bruxa do 71, mas eu quero mesmo é vir de Chiquinha. Então fechou, Bela? Chiquinha e Chaves? Sim. Fechou? Fechou. Ué, 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 ué.